Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eu Deslizio Sítio Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar algo que eu nunca mostrei no canal ainda O furão pessoal Mas primeiro, vamos mostrando aí alguns passos que apareceu Seu tico-tico da taquara, as gralhas, furando o ovo aí Apareceu de tudo um pouco E ela chupando Esses ovos aí eu coloquei depois que eu percebi Que o furão tinha aparecido Aí não deu tempo né As gralhas já atacaram, que são chegadas no ovinho também Veja como chupa o ovo pessoal Olha aí Veja essa pessoal, vai carregar o ovo Olha aí, encamera lenta pra vocês Ela tenta fazer o furinho Quando consegue Engata o ovo e carrega Sabe-se lá pra onde Por isso que esses tempos achei um ovo bem longe da onde eu tinha colocado pessoal E não entendi como tinham levado E é a gralha Aí uma juriti O pau pegou Saracura botou ela pra correr E aí vocês veem a juriti e alguns canários Vem de tico tico tico, vem de tudo um pouco Por mais que eu vejo Opa, olha aí quem apareceu pessoal Aí a primeira aparição Do furão Até então Eu sabia que tinha furão por aqui Mas nunca tinha gravado Veja que lindo Ele abrindo o ovo Isso aí foi quando ele apareceu De dia Consegui essas imagens aí Aí tinha pouco ovo, acabou Ele procurando mais ovos Aí foi quando eu coloquei Aquele punhado de ovo lá E quando chegou a noite Aí ele voltou Olha aí Voltou Tinha bastante ovo inteiro ainda Mas quando chegar na parte da manhã Vocês vão ver Que não vai ter mais nada Ele vai ter Quebrado e chupado Todo Comido todos os ovos Esse bichinho aí pessoal Ele tem praticamente Pelo Brasil todo Nordeste Centro-Oeste Sul Tudo quanto é canto Amazônia Por tudo tem ele Mas o pessoal não vê muito Porque ele é um bichinho discreto Pessoal Ele tem hábitos noturnos E é forte É bravo É encarnado Se você chegar Encontrar um Nunca tente pegar na mão pessoal Não tem como Ele é muito forte Muito forte Mesmo bravo Não tem medo de nada O bichinho é Poderoso Só não tem tamanho Ele come cutia Come vários bichos Ele caça também Passou perto dele Ele pega Ele entra na toca né Olha aí Ele segue Segue tentando E vai cheirando tudo Porque aí tem ração de coelho Olha Ele foi lá na fonte Na bebida Lá atrás E não aparece dois Aparece um só Geralmente eles não andam sozinhos Pessoal Mas aí Só gravou um Olha lá Pregando o dente Inclusive aí Dá pra ouvir ele Mordendo Ele tem um pelo Bem espesso Pessoal Que é porque ele gosta Muito de mel também Aí quando a abelha Vem atacar ele Não chega a machucar Muito ele Não machuca Na verdade né Porque esse pelo A abelha não consegue Penetrar É um pelo Bem grosso Eu nunca tive Cara a cara Com um bem de pertinho Só em gravações Assim Mas pelo que eu li Pelo que eu analiso É isso mesmo Veja que bichinho Olha o pescoço grosso Dá pra ver Que é um bicho musculoso Forte mesmo Começou a chover Agora aqui Pessoal Olha aí Cheio das técnicas O bichinho Deve ter alguma toca Dele por aí E daí pra frente Pessoal Já é de manhã Já tá amanhecendo O dia Ele segue aí E agora Direto Depois dessa Direto Ele vai aparecer No nosso ponto de alimentação Por mais que é verão Ainda aparece Alguma coisinha Pessoal Com muito menos Intensidade Já mudou Note que no inverno Nenhuma vez Tinha aparecido O furão E agora no verão Os outros animais Parou A cutia E outros que vinham E quem apareceu Foi o furão Até o cachorro do mato Pessoal Não tá aparecendo Deve que mudou de lugar Vamos ver se no inverno Ele vai voltar Olha aí o bichinho Muito bonito Foi a primeira vez Provavelmente vou mostrar Outras vezes Pra vocês E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Valeu Um abraço E até a próxima